Cara, mas assim, antes da pandemia, tava tudo indo bem lá no ministério? Tava tudo andando? As coisas tavam acontecendo? Cara, sabe, quando me chamou pra ser ministro, eu perguntei, assim, papo bem reto. Falei, mas é pra montagem de equipe técnica? Ou é solução política? Se for solução política, vocês tocam aí que eu vou... Tô voltando pro rito. Não, técnica. Falei, técnica, técnica. Eu pude montar uma equipe escolhendo quem que é o melhor cara do Brasil nessa área aqui. Ó, tem esses três caras, tá aqui conversando. Pô, esse cara aqui vai dar certo. Imagina você aqui, se o cara chegar pra você e falar, sei lá, vocês gostam de game. O cara chegar pra você e falar assim, monta a equipe que você quiser. Você fala, cara, eu conheço aquele cara, é fera. Vou chamar aquele cara, vou fazer uma equipe, vou montar o meu time. Pô, eu tenho 20 anos que eu estudo isso. Trouxe um de Porto Alegre, que era o Erno Haasen, craque de atenção primária. Criamos Secretaria Nacional de Atenção Primária só pra prevenção. Aumentamos o dinheiro. Denis Arviana, é um cara especialista em incorporação de tecnologia em saúde, custo, preço, custo-benefício. Cara que dava curso fora do Brasil. O Wanderson, aquele que ia naquelas coletivas. O Wanderson é enfermeiro. É de creme, é de creme. Cabelinho todo pra cima, assim. Aquilo é de Minas Gerais, aquele é coração, aquele cara do bem. Cara bom. Pós-graduado no CDC em Atlanta. Cara de carreira, vida inteira. Especialista em gerenciar a epidemia. Olha, caralho. O cara, um dos melhores que a gente tem aí no Brasil. Gabado. Enfim, ótimo. Pô, trabalho técnico, técnico. Vambora. Primeiro ano, fizemos fundamentos importantes. Criamos programas de aumentar a prevenção. Secretaria de Atenção Primária. Consegui zerar tudo o que tinha de coisa não paga do SUS nos últimos quatro anos. Coloquei em dia. O SUS não devia um tostão pra ninguém, pra nenhum prestador. A frota do SAMU, essa que fica rodando, todo ano tem que trocar 20%. Que é pra cada cinco anos você ter 100%. Já tinha quase três anos que não trocava. Eu troquei tudo de uma vez só. Quase 50% da frota nova. Sem dinheiro novo. Só com gestão, 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 gestão. A coisa tava indo. Nesse segundo ano, a gente ia entrar na especializada. Então, eu acho que tava indo legal. Eu não dava entrevista. Eu era um cara super discreto. Tava só olhando o que aquele governo tava fazendo. Me relacionava com o Congresso, porque eu conhecia. Tinha ficado oito anos lá. Então, eu ia, pedia, me colocava à disposição. Nunca tive medo de ir lá pra dentro. E reposicionando o Brasil no mundo. O Brasil tava muito ligado com sistemas, assim, Cuba. Eu falei, não, cara. Vamos ligar na Inglaterra, que é um sistema público, que é o que a gente quer ser na vida. Quem que é o melhor que a gente quer ser? A gente quer ser igual a inglês? Então, vamos lá na Inglaterra pedir parceria com ele. Em alta tecnologia, que é genética, alta pesquisa, Estados Unidos e Israel. Vamos fazer um triângulo. Alta tecnologia com os dois. Prevenção, sistema de saúde com a Inglaterra. Conseguir reposicionar o Brasil no mundo. Então, foi um primeiro ano bom para o Ministério da Saúde e para o SUS. E eu olhando, vendo onde é que aquilo, o conjunto da obra do governo lá ia chegar. Mas para o SUS, sim. Eu acho que se a gente não tivesse dado arrumada na casa em 2019, talvez a gente não conseguisse ter atração que teve. Porque a gente teve no Brasil uma epidemia, mas nós não tivemos desassistência. Desassistência é quando você simplesmente olha para o cara e fala, ó, não tem, meu irmão. Aconteceram alguns casos, né? Mas não como uma coisa contínua. Você teve assim, ó. Mas foi por causa de lotações dos países. Ó, explodiu o número de casos, porque os caras não queriam fazer também. Ninguém quis fazer ou... Não conseguiam também. É, isso foi uma característica do mundo ocidental, né? Só aquelas países mais... Que a cor de chinês, que vai ficar um fiscal na porta da sua casa, aí se você... Você não sabe nem onde que você vai parar, né? É. Mas, de uma maneira geral, o Brasil lidou com isso dentro do SUS. 86% da população brasileira é 100% SUS dependente. 86%. Caralho, isso é muito. É todo mundo. 14% tem plano de saúde no Brasil. Caralho. 86%. Só 14%? Eu entendo o porquê, mas caralho. É. Você vê que se a gente não tem um sistema desse, você imagina que era o que eu falava. Essa doença entrou aqui em São Paulo, ela entrou pela classe alta. O pessoal que estava esquiando na Itália. Onde é que o cara foi? Foi para o Sírio-Libanês, foi para o Albert Einstein. Até o nome é Albert Einstein. Dá um revés, você fala, pô, eu queria entrar no Albert Einstein. Pô, eu quero se tratar nessa porra. É, então eu vou lá. É. E eu falava, cara, vamos segurar o máximo. Primeiro que eu preciso recomprar as coisas, máscara, essas coisas. E depois, na hora que ela chegar no povão, meu irmão, que ele vier pedindo o acesso, vai fazer como? Como é que vai acomodar? E essa era a minha briga com o presidente. Ele queria que abrisse e falasse negativo. Eu estou montando, na hora que eu tiver condições. A gente abre, se der. Aqui em São Paulo, eu me lembro que o primeiro bairro foi a Brasilândia. Foi onde entrou a primeira vez que deu uma crescida fora do eixo dessa parte mais rica de São Paulo. Então vocês tinham esse controle estatístico? Todo, todo, todo. Legal, parece importante o Brasil ter. Todo, todo, todo. A gente sabe aonde está, quem é, perfil, sabe tudo, sabe tudo. Tem um mapão lá, igual uma cabine de avião, assim, com todos os... Por isso que eu acho que foi uma barbeiragem aquele negócio do oxigênio lá em Manaus. Porque, pô, eu sabia. Se eu tenho um cara que produz 100 litros de oxigênio para Manaus, e eu estou vendo que entrou uma pessoa, entrou 10, entrou 20, o oxigênio não vai acabar da noite para o dia, né? Sim. O sistema vai avisando, ó. O cara só não comprou. Só teve avisos, 11 e-mails não lidos. Aquilo ali... O cara nem foi lá, irmão, ele estava fazendo TFM, pô. É, alguma coisa do gênero, cara. Porque um belo dia o cara falou, acabou o oxigênio. Você imaginou a paranoia? Você está com falta de... Não. Tá louco. Cara, o que, para mim, isso daí eu imagino um pouco, porque eu já tive várias crises sinistras de não conseguir respirar. Agora, o que eu não consigo imaginar é como alguém, como o ministro da saúde é tão incompetente. Isso eu realmente... Equipe, cara. Não, mas você está me falando que tem uma porra de um quadro lá. Tem. Bonitão que sim. Equipe. Equipe. Que pisca vermelhão falando, vai acabar o oxigênio. Equipe. Equipe, vocês aqui estão aqui tocando aqui, o flow está numa boa. Atrás de vocês tem uma equipe, meu amigo. Tem gente que faz isso aqui acontecer. Hoje tem. Hoje tem. Mas ficou dois anos e tal sem. Sem. Mas hoje tem. Hoje tem. Tem um cara ali que eu estou vendo ele ali, ó. Está escutando tudo. O Jansão está desde a um. Ele é o terceiro que sempre esteve. Mas está ali. Está regulando. Se não, se não dá ruim. E aí você tem uma equipe atrás. Quando ele... Eu nunca... Eu sempre falei muito a verdade para o presidente e para os outros. Eu nunca briguei com ninguém. Eu acho que tem que tratar todo mundo com educação. Decisão sua. Você quer substituir. O único conselho que eu posso te dar, já que você está me tirando hoje, não troca equipe, cara. Põe lá um outro ministro. Você quer um outro cara? Tudo bem. Mas não troca. Não perde um Vanderson. O cara... A vida dele é cuidar de epidemia. Não vamos abrir mão desse cara. Quando veio aquele negócio de militar, de general, ou os caras colocaram coronel, sargento... Eles tiraram a equipe? Tiraram a equipe. Eu não sabia que tinha mudado coisas... Assim, eu não sabia que tinha... Que o Ministério da Saúde virou um antro de militares. Muitos cargos viraram... Caralho. Caralho. Porque é aquilo dali. O cara falou, eu virei ministro. Eu sou general. Quem que eu confio? Quem que eu mando e ele obedece. Quem que eu mando e ele obedece. O cara vai e começa a trazer. Mas como... Esse escândalo que saiu hoje, esse negócio dessa vacina que estão batendo boca, é um senente coronel. Entendi. Que é o cara que é o responsável por aquilo dali. E você vai vendo o executivo. Era um coronel. Então, o que acontece? O pessoal que é técnico, que é da área, que é do ramo, olhou e falou o quê? Eu não vou me meter mais com esse ministério. Ninguém mais quis ir. Ninguém mais quis compor equipe. Porque olhou e falou, ó, os caras que eram técnicos... Vazaram. Vazaram. Não vou me arriscar. E o cara que era concursado falou, eu vou ficar quietinho aqui, pô. Vou ficar eu que vou ficar... Levantando a bandeira. Levantando a bandeira aqui. Mas e quando você foi falar isso pro Bolsonaro, não troca a porra da equipe, o que que ele falou? É, trocou a porra da equipe. Mas ele te prometeu? Ele falou, não vou trocar. Não. Não. Entendi. Não, não teve promessa nenhuma. Foi só uma coisa que eu falei assim, se eu posso te dar uma sugestão... Não troca essa merda, porra, filha da puta. Deixa o pessoal que é do ramo, né? Faz todo sentido. Se a questão da política como você, ninguém ia ficar sabendo da troca da equipe, como é o Igor e eu, estávamos surpresos que tudo... Você era o objeto do trabalho dos caras, você era o cara que estava pra viver aqui do lado de fora, sem saber que a tua vida, da tua mãe, da tua tia, da tua avó, da vacina, da Índia, da Inglaterra, desse enorme plano de voo que estava aqui atrás, era diretamente impactante pra vocês. Eu perdi um irmão do meu pai e uma irmã do meu pai, não sei se vocês perderam alguém na família de vocês. Mas dá uma sensação de, porra, de... Pra tu deve ser 10 vezes pior, você estava lá de frente. 100 vezes pior. Porque eu sabia que... Que ia dar merda. Lógico. Lógico. E mostrando pros caras, ó... Vai acontecer isso no mês tal, no mês tal, no mês tal, no mês tal. Olha o número de casos que vamos ter aqui, porque a gente tinha as melhores projeções. Eu juntei, eu botei essa turma da USP daqui, da Unicamp, da Federal do Pernambuco, botei Instituto de Medicina Tropical, ligado com sociedade europeia. Quem que são os melhores? Pô, me dá os melhores. Americano, me dá os melhores. Ó, nós estávamos armados até o máximo e com o SUS muito na mão, todo mundo junto. E a população, quando você tem uma epidemia, uma doença nova, a regra número um é você falar a verdade, transparência total, não esconda nada, porque é da tua credibilidade que você vai conseguir guiar as pessoas. Se você quiser manipular uma coisa e perder a credibilidade, você perdeu a condição de comandar. E o governo não queria fazer nenhum plano de comunicação, que seria o correto. Jogar em várias linguagens, jogar aqui com vocês. Chegar e falar assim, ó, eu quero vincular aqui, vocês vão, vou te dar aqui uma linha porque vocês falam a linguagem, eu preciso segurar um pouco esse pessoal que está com muito ímpeto, vamos dar uma segurada e tal. O governo não queria fazer, porque você teria que falar e botaram na cabeça deles que a economia ia ser prejudicada. E quando você opta pela economia e fala, vamos esconder a doença, vamos fingir que tem um remédio, leva o dobro ou triplo de tempo para você recuperar a economia. Com certeza. E está vendo isso no mundo. É, foi um tiro no pé do caralho. Em todas as epidemias que a humanidade passou, governos que fizeram isso que nós fizemos, saíram pior. Tudo na mão para o cara, assim. É. Aquela coisa, ó, o vírus é um bichinho que está no ar, desenha, mostra. Como que foi? Tudo eu tentei, cara. Você conversou muitas vezes com ele? Tudo. Cara. Você pergunta assim, eu falei no nível alto, médio, baixo, elementar. Olha, cara, está vendo sua mão quando você encosta aqui? Pois é. Aí você pega, passa. Eu queria estar uma mosquinha nessa conversa. Tudo, tudo. Bem explicadinho, mas não sei. Só uma tripezeia. Ah. Pô, mas, cara, uma das coisas que mais, assim, o que me deixou... Assim, eu não votei no Bolsonaro. É, mas é porque eu não voto há muito tempo, porque eu perdi a crença nessa porra. Não, mas vamos votar, vamos votar. Não deixa de votar, não. Você vai votar. Pô, Lula versus Bolsonaro, eu não voto, não. Você está falando isso porque você quer ser presidente, pô. Você é pesadelo, cara. É, pô. Mas não vai ser candidato, cara? Não sei, não sei. Não sei se vai deixar. Não sei se vai ter espaço para isso. Tem vontade?